E olha, na última quinta-feira você acompanhava ao vivo no Agricultura BR a divulgação dos dados de levantamento de qual é a área ocupada com várias culturas nos Estados Unidos, inclusive a soja. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, há uma redução de 1% para a área ser destinada com oleaginosa no país. E os Estados Unidos, eles tiveram um ano, essa temporada de inverno, mais fria do que o normal. Com isso, o acúmulo de neve foi maior e isso acaba fazendo ou trazendo influência sobre o momento do plantio do milho, da soja e também de outras culturas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como que deve estar o clima para daqui a 4, 5 semanas, quando as máquinas americanas, as máquinas de plantio, as plantadeiras, devem estar em campo fazendo essa atividade. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. A expectativa para os próximos períodos ainda é de temperaturas mais baixas em grande parte das áreas produtoras de soja e também de milho dos Estados Unidos. Então, as temperaturas ainda muito baixas seguem prejudicando o início do plantio das lavouras. Em relação às instabilidades, segue chovendo de maneira bastante abrangente e vem mantendo o solo com bastante umidade. Nos próximos dias, não vai ser diferente. Tem previsão de chuva na maior parte dos Estados Unidos, pancadas mais significativas nas áreas mais ao sul e até o dia 8 de abril tem risco para acumulados de chuva que podem até alcançar 50 milímetros apenas durante este período nas áreas mais ao sul dos Estados Unidos. Nas demais áreas, a chuva também acontece de maneira abrangente, só que ainda são pancadas de fraca intensidade. Em relação às temperaturas, seguem ainda muito baixas, principalmente nas áreas mais ao norte dos Estados Unidos. Temperaturas aí que ainda seguem abaixo de zero grau. Então, por conta disso, a expectativa ainda é de um cenário não muito otimista para o início do plantio das lavouras. No decorrer do segundo período, entre os dias 9 e 13 de abril, a chuva segue bastante significativa, principalmente do centro até a faixa leste dos Estados Unidos. Pancadas que ainda seguem com acumulados de até 30 milímetros e seguem mantendo o solo, sim, com bastante umidade. No decorrer deste período, a temperatura ainda pode subir um pouco mais, mas não de maneira tão significativa. Ainda segue abaixo de zero grau, agora ficando em torno de menos 1 a menos 2 graus. No decorrer deste período, a expectativa, então, ainda é de temperaturas mais baixas. A tendência é que o cenário volte a ficar um pouco mais otimista em relação ao início do plantio das lavouras, especialmente ao longo da segunda quinzena do mês de abril, quando as temperaturas começam a subir gradualmente. E aí, sim, o cenário volta a ser mais satisfatório para esse início do plantio das lavouras nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Olha só, essa explicação a respeito do que acontece com o clima nos Estados Unidos, principalmente para o momento no qual eles vão cultivar, fazer o plantio, e também o momento de desenvolvimento das principais culturas, é fundamental na formação de preço e influência de mercado que se tem sobre a soja, sobre o milho e também outros produtos aqui no Brasil. Mas, principalmente sobre a soja, o produtor tem que estar de olho no que acontece aqui no país, no mercado, principalmente, para comercialização, mas o que pode vir também lá dos norte-americanos. Já que eu estou falando de norte-americanos, vamos saber agora como é que estão os embarques dos Estados Unidos de soja. Esse é um relatório divulgado que é diferente daquele que acontece na quinta-feira. O que acontece na quinta-feira são as vendas e exportações americanas. O que acontece ali? Ali é o que foi vendido. Já esse relatório que é apresentado na segunda-feira é um que traz o que foi embarcado, inspecionado efetivamente. E é isso que nós vamos mostrar agora, porque os embarques no encerramento da última semana foram dentro daquilo que o mercado esperava. Veja só que os embarques semanais de soja dos Estados Unidos atingiram, na semana encerrada em 29 de março, 542.430 toneladas. A mínima esperada pelo mercado era de 300 mil toneladas, máxima 680 mil. Ficou bem acima da mínima, mas também não ficou tão próxima da máxima esperada pelos operadores. Em relação àquilo que já foi embarcado no total de safra, você vê agora no Agricultura BR, com um comparativo sobre aquilo que foi vendido e qual que é a meta de exportação americana. Veja só, até o dia 29 de março, tinha-se os americanos fazendo o embarque de 41 milhões 480 mil toneladas, no dia 29 de março de 2018. Quando comparamos com o que acontecia há um ano, está abaixo, porque no 29 de março de 2017, eram 47 milhões e 700 mil toneladas. As vendas americanas já totalizam 50 milhões e 530 mil toneladas. Meta de exportação para essa temporada é de 57 milhões e 150 mil toneladas. Portanto, os americanos aqui estão restando aí uns 9 milhões de toneladas que foram vendidas, que ainda não foram entregues. E aí falta para embarcar um pouco mais de 16 milhões de toneladas de soja. E aí E aí Tchau.